Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Como você tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 ah Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah E a molt Deixa eu ver Não diga não Gente das backlime destructive A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL